Pessoal, vamos falar sobre essa matéria aqui que está dizendo que funcionários públicos aqui no Brasil, em sua maioria, doam dinheiro para o PT e o PSOL. Quem imaginaria isso, hein? Lembra aquilo que eu falo pra vocês? O Estado é essencialmente socialista. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Tiroleis V8, Daniel Carvalho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O que está dizendo a matéria aqui, agora que a gente está em época de eleição, tem o sistema, o Divulga Cã de Contas lá do TSE, que é um sistema que você pode ver quem está doando pra quem, dá pra tirar um monte de gráfico lá. É bacana esse tipo de coisa, dá pra tirar um monte de informação. Uma das informações que você pode tirar desse sistema é que a maior parte das doações de funcionários públicos vão para o PT e o PSOL, né? Então, não tem nada de legal nisso, tá, gente? Funcionário público, como qualquer pessoa, ele pode doar dinheiro para algum candidato que ele goste, né? Você pode fazer isso também, não tem nada de errado. Existem alguns limites, você não pode doar uma quantia muito alta, tem uns limites na legislação, mas estando dentro desses limites, você pode doar pra quem você quiser, seu direito, ter um candidato preferido, e não tem nada de errado em escolherem candidatos do PT e do PSOL. E repara que coisa curiosa, né? A maior parte das doações foram feitas entre o pessoal do Ministério da Educação. Então, é professor mesmo, professores foram quem mais doaram. Aquilo que eu falo, tá vendo? É negócio de dizer que tem que dar mais dinheiro pra professor, que pra melhorar a educação do Brasil tem que dar mais dinheiro pra professor. Não, o professor ganha bem, tá até doando dinheiro pros candidatos do PT e do PSOL. Pra melhorar a qualidade da educação do Brasil, tem que chicotear professor mesmo, tem que cobrar resultado no final. O que falta na educação brasileira, se a educação brasileira fosse uma grande empresa, né, visando educar, o que falta ali é cobrar resultado dos professores, é chamar o professor na xinxa, é salário não, é de menos. Eles estão até sobrando, eles estão doando dinheiro pra caramba pra PT e PSOL. Agora, a outra coisa curiosa que tem aqui, olha só, as doações foram, os nomes do PT foram os que mais conseguiram doações 772 vezes, ou seja, a maior parte das doações foi para o PT de funcionários públicos, e seguido pelo PSOL, que também teve um monte de coisa. Tem o Podemos aqui, mas repara que já ficou longe, já ficou metade do PSOL, né. Ou seja, no final das contas, aqui ó, a diferença de preço também, de valor também, olha só, PT teve 330 mil reais no total de doações, e o PSOL 138 mil, né. Tá vendo aqui, dá pra descontar 330 mil reais no mínimo dos professores no Brasil aí, porque tá sobrando, né, pra dar dinheiro pro PT. Enfim, aqui ó, o Ministério da Educação são os que mais doaram, e é um ministério muito grande, tem muita gente, coisa e tal, mas tem um outro aspecto nessa história toda, que reforça aquilo que eu já falei pra vocês várias vezes. Por que que o Estado é essencialmente socialista, ele quer a esquerda? Não é que o Estado, ah, não, deixa eu ver pra que lado que eu vou, não, ele quer a esquerda sempre. Por que isso? Eu não estou dizendo que todo funcionário público é esquerdista. Não estou dizendo isso, isso não é verdade. Eu mesmo conheço um monte de gente que trabalha no Estado, que é funcionário público, e que é libertário, ou que é de direito, ou é conservador, tem gente de todo tipo. Mas o que eu digo é, a tendência é ir pra esquerda. Por que isso? É aquilo que eu falei. O cara é um chefezinho intermediário lá dentro do governo federal. Aí, o negócio é o seguinte, se o governo crescer de tamanho, tem uma chance daquela área dele ali crescer também. Se aquela área crescer, o poder dele dentro da estrutura crescer um pouquinho, porque agora ele pode chamar mais gente, pode contratar mais gente, pode fazer mais coisa, ele crescer um pouquinho aquela área ali dele. Então, assim, o interesse de todo funcionário público é o aumento do tamanho do Estado. E qual a ideologia que dá esse aumento do tamanho do Estado? É o socialismo, é o esquerdismo. Então, é por isso que quando você vai lá nos Estados Unidos, que tem ali na região do distrito de Colúmbia, que é Washington, D.C. ali, aquela área ali onde tem o distrito de Washington, ela é habitada quase que unicamente por funcionários públicos americanos. E lá, o Partido dos Democratas, que é o partido de esquerda lá nos Estados Unidos, ganha com 97%. Tipo assim, praticamente todo mundo votando do mesmo jeito que os democratas. É impressionante, não tem nem disputa ali em Washington, D.C. Aqui em Brasília é diferente. Por quê? Porque Brasília tem uma área maior, e Brasília há muito tempo já deixou de ser uma cidade que vive exclusivamente de política. Não estou dizendo que política não seja uma parte importante de Brasília. Sim, muita coisa ali em Brasília ainda gira em torno de política. Mas o fato é que como Brasília é uma cidade central no Brasil, é muito próxima do Mato Grosso, de Goiás e coisa e tal, acabou virando também, além do aspecto político, acabou virando também uma cidade, um centro regional, na verdade. Uma cidade que concentra, que virou um hub de negócios para o pessoal da região, principalmente do agronegócio. Por isso que aqui no Brasil a gente tem uma situação diferente. Em Brasília, Bolsonaro ganhou fácil, Lula perde em Brasília. Mas, se você fizer a pesquisa entre funcionários públicos, a situação muda de figura. Você tem muito mais gente de esquerda do que conservador entre os funcionários públicos. E a outra coisa que acontece, como eu disse, Brasília é maior do que Washington. Washington, a área é relativamente pequena. Então, acabou que basicamente ficou ali só o pessoal que é mesmo funcionário público que trabalha no governo americano. Então, é o que eu falo para vocês sempre. Não tenha dúvida, é sempre mais difícil um governo de direita ou um governo conservador, ou um governo que queira diminuir o tamanho do Estado, tem muito mais dificuldade do que um governo de esquerda. O governo de esquerda, ele vai no sentido natural do Estado. O Estado quer crescer. Cada funcionáriozinho lá dentro quer que o governo cresça, quer que ele tenha mais poder, quer que ele possa atrapalhar mais a vida das pessoas, quer que ele possa inventar mais regra aleatória, porque no final das contas isso dá dinheiro para aquela pessoa, dá poder. Poder é dinheiro, meu amigo. Dá para você transformar, sempre dá para transformar poder em dinheiro. Então, essa é a questão. É por isso que o Estado é sempre socialista. E é por isso que os inimigos naturais dos socialistas não são os conservadores, são os libertários. É a gente que não quer Estado nenhum. Tem que acabar com esse troço, não serve mais para nada. Obsoleto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.